Bom dia, gente! Hoje vocês vão acompanhar o meu dia de volta à rotina de estudante, né? Porque eu nem sabia mais o que era isso. Então, assim, vocês vão acompanhar tudinho aqui. Eu já tô praticamente pronta pra ir pro colégio, tá? Já coloquei a calça, eu coloquei esse moletom hoje, muito lindinho, olha, gente. Não é lindo? E ele é muito confortável, muito fofinho. Enfim, aí eu fiz essa trança aqui ontem, antes de dormir, justamente pro meu cabelo ficar, tipo, andulado, sem precisar de fonte de calor, sabe? Do meu babyliss. Tô usando muito babyliss. E é uma fonte de calor, né, gente? Querendo ou não. E aí estraga muito o cabelo. Olha, já gostei, ficou bonitinho, parecendo assim, cabelo de sereia. Umas ondas, assim, bem lindas. Gostei. Vocês gostaram? Olha, sem fonte de calor. É como se eu tivesse passado o babyliss. Aí eu vou dar só uma arrumadinha aqui no cabelo, tipo, passar um creminho aqui na frente e tal, pra tirar os cabelinhos espatifados. E é isso. Gente, eu tô precisando fazer a manutenção da minha unha, porque assim, ela tá... Cês tão entendendo? Tipo assim, minha unha já cresceu muito. Aí tá vendo? Aí, tipo, o gel já tá pra cá. Dá pra ver? Ó. Tô vendo? Preciso um injetimento de fazer a manutenção. Mas enfim. E eu tô fazendo banho em gel, tá, gente? Porque cês sabem que minha unha já é muito grande. Aí eu falei, ah, vou fazer o banho em gel. Porque aí já é com o comprimento da minha unha mesmo. Gente, é super certo. Eu amei. Ficou lindo. Agora que tá feio, né? Porque tá crescendo e tá, tipo, feio. Mas enfim. Aí, gente, eu gosto de passar esse produtinho aqui da Wee Pink. Sim, da Virginha Fonseca. Esse aqui eu ganhei da minha irmã, tá? Não fui que comprei, não. Ele é um fortalecedor de cílios e sobrancelhas. Aí eu tô passando ele, né? Na minha sobrancelha e nos meus cílios. Assim, não vou dizer, nossa, meu cílios cresceu muito. Não. Mas eu tô vendo uma diferençazinha assim, tá? Porque assim, nem sobrancelha eu tenho praticamente. E eu acho que deu uma melhoradazinha. Eu senti isso, né? Não sei se é coisa da minha cabeça, né? Mas é isso. Ó. Maravilhoso. Eu não vou passar nos cílios, não. Só vou passar na sobrancelha hoje. Enfim, é isso. Aí eu só vou dar mais uma ajeitadinha no meu cabelo, que eu gosto bem... Bem arrumadinho. Gente, eu vou passar um olhinho aqui no meu cabelo. Comprimento, né? Vou passar esse óleo aqui, ó. De ovo. Tá? Mas assim, ele é muito cheiroso, gente. Ai, cheirinho maravilhoso. Eu nunca tinha comprado um óleo assim de ovo. Vocês já avisaram? Já saí um pouquinho mesmo. Aí eu vou passar aqui no comprimento do meu cabelinho. Ai, meu cabelo já cresceu demais. Vocês lembram que eu cortei ele? E eu tinha cortado aqui? Assim, ó, do peito? Então, meu cabelo cresceu muito rápido. Até eu fiquei surpresa. Não sabia que meu cabelo crescia tão rápido assim. Que assim, eu nunca tinha cortado ele pra saber, né? Se crescia muito rápido ou não. Mas, nossa, cresceu super rápido, gente. Já tá quase no comprimento que ele era. Quase batendo na bunda de novo. Enfim, é isso. Cabelinho lindo. As ondinhas já tá quase saindo. Mas é melhor do que usar babyliss todo dia, né? Fonte de calor. Aí meu cabelo vai de arrasta pra cima. Aí agora eu vou passar um perfume. Eu não sei qual que eu uso. Eita. Eu não sei qual que eu uso hoje. Se eu uso esse daqui. O Florata Red. Tá lá. O Boticário. Ou esse daqui. O Chique da Eudora. Assim, gente. É um dos dois perfumes que eu amo. De paixão. Tipo assim. Eu amo muito cheirinho. Ai. É muito cheiroso. Eu acho que eu vou usar esse daqui. O Chique da Eudora. Gente, sério. Recomendo. Muito bom. Muito cheiroso. E esse daqui também. Que assim. Se você quer que os povos sintam o seu cheiro assim. Que incendeia o lugar. É muito bom. Sempre quando eu uso ele. Passo um pouquinho assim pra treinar. Sempre perguntam. Que perfume eu uso. Que perfume eu tô usando, né? Passar aqui. Descocinho. Aqui. Ai. É isso, gente. Este é o babado de hoje. Ai, agora eu vou arrumar minha mochila. Porque eu mesma já estou prontinha. Tava aqui pensando se eu colocava um brinquinho aqui na minha orelha. Mas eu acho que não, hein? Sem brinco mesmo. Só coloquei relógio. Pulseira. Anel. Até o colar eu tirei. Mas enfim. É sobre. Ah, ó. Lookinho. Final pra vocês verem. Botei essa calça aqui. Ela é um couro fake. Enfim, muito lindinho. E aí eu vou colocar esse tênis aqui, tá? Ele lembra muito aquele tênis da Nike, como é o nome? White Force, né? Lembra muito, mas não é, tá, minha gente? Eu vou usar ele hoje. Hoje eu vou muito lindinha, né? Aí o resto do olho eu vou toda capinha. Aparecendo um... Olha. Aí depois eu vou arrumar minha mochila. Colocar meus babadinhos aqui dentro, né? Gente, essa música aqui tá grudada na minha cabeça, ó. Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu. Tipo assim, minha voz não ajuda, né? Mas a música é linda. Sou eu que não sei cantar, menino. Vocês gostam dessa música? Fazer um lacinho bem bonitinho, ó. Ó, ó. Toma. Estou pronta. Agora eu vou arrumar realmente a minha mochila. A única coisa que falta. E eu nem decidi a roupa que eu vou usar hoje na academia. E assim, eu vou pra academia depois de colégio, né? Eu levo minha marmitinha, minha comidinha de boa. Não passo fome, tá, gente? Aí o marfinho aqui tem que encher de água também. E assim, por mais que ela seja tipo... Ai, Maria Clara, muito grande. Você bebe estudo de água, gente. Eu realmente tô bebendo muita água. E isso aqui tá me ajudando muito a beber muita água. Enfim. Vou arrumar aqui. Já decidi o look que eu vou treinar hoje. Essa calça. Leg azul marinho. Lindo, maravilhoso, deixa de cor perfeito. Esse top aqui hoje é ombro e tríceps. Então eu gosto de um topzinho assim bem bonitinho, ó. Topzinho branco, lindo. E eu também vou levar... Nossa, o cachorro tá lá dentro de só, viu? Tá vendo alguma coisa. E eu vou levar esse casaco também. Vou colocar. É um casaco realmente pra treinar. Um casaco esportivo. Branco. Enfim, é isso, gente. Pra bater tudo. Vou colocar dentro da minha mochila. Ó, gente. Na minha mochila que não pode faltar, né? Meu caderno. E meu estojo. Vou mostrar como tá o meu estojo. Vou dar pra vocês verem. Eu nem mostrei, né? Ó. Um tupido de coisa. Enfim. É isso. Aí, como eu falei, eu vou pra academia depois do colégio, né? Então eu sempre levo aqui, ó. Minha roupa que eu vou usar na academia. Aí eu vou levar esse sabonete aqui, ó. Da Lux. Cheirosíssimo, gente. Amo. Aí, eu não sei se eu levo o Rexona, né? O Aerosol. Mas é aqui, o Herbissimo. Que é... Um creme, né? Que assim, eu acho muito que o Aerosol escurece a axila, sabe? Eu acho, assim, esse creme, melhor. Eu não sei. E o meu perfume. Eu tenho que comprar um Body Splash. Que é bem melhor. Porque passar perfume pra treinar, né? Mas é isso. E uma toalha, né? Que não pode faltar pra mim. Que eu vou tomar banho, né? Aí aqui, gente. A minha marmita. A comida que eu levo. Pra comer, né? Meu almocinho. Aí eu vou colocar na minha mochila. E lá vou eu, gente. É isso. Tô prontinha. Ó. E é isso. Simbora. Que aí eu vou de busão, né? Tenho que pegar o ônibus. Minha gente, eu já tô na academia, né? Eu nem gravei no colégio pra vocês. Mas enfim. Tô aqui carregando meu celular e o meu fone também. Tá uma gambiarra aqui, viu? E assim, eu já almocei. Eu nem mostrei pra vocês, mas foi frango, arroz, cenoura e batata. E é isso. Meu look de hoje foi esse. Aí eu vou tomar um banho e me arrumar para treinar. E eu vou esperar minha irmã chegar, né? Que ela vai treinar comigo. Meu gente, é assim, eu tô morta, tá? É o quê? Meu gente, pelo amor de Deus. Lívia, que é a minha colega, né? Ela vai fazer carga na escada. Simplesmente ela falou que eu vou correr na escada. Aumentou a velocidade. Mas a gente não se corre na escada. Eu olhei assim, ela caiu na escada. Eu olhei assim, eu falei, gente, não conheço. Mas eu vi horrores. Eu acho que a minha risada deu pra escutar lá no vestiário. Enfim. Eu nem gravei pra vocês o meu prêmio. Porque assim, foi super rápido. Olha, eu tô... Na minha cabeça eu tava com fone aqui, mas tá? Enfim. Aí eu nem gravei, mas eu tremei tríceps e um. Tô finalizando com card. Vou usar aqui. Spock. Ai. Vou pegar minha garrafinha. Não, mas é sério. Minha garrafinha bem... Ei, Lívia. Minha garrafinha. Bem pequena. Bem pequena, graças a Deus. Garrafinho de... Quanto que ele fosse... Acho que é um litro. Um. E mais? Acho que mais. Mais um litro e meio? Acho que é uma... Sei lá. O recinto ficou... Oze. 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 É o que, Lívia? Parou. Parou. Não, você não tá ligado. Eu tô morta, sinceramente. Agora. Momento de mostrar o top, né? Do treino, por favor. Oze. Gente, Lívia. Não teve bom, não? Olha isso. Gente. Eu me amo. Mas assim, eu tô destruída, tá? Porque eu fiz dez minutos, mas cabe mais dez minutos mais tempo. E corri, tá? Não, sério. Eu não sei. Muito grande, muito grande. Ferrando a boa vontade do elevador. Gente, ela ganhou material na escola e eu não. E isso aqui é bom estudar em escola pública, tá vendo? Sabe o que eu ganho? Não. Nada. Nada. Estresse só. Aí tá... E perfeito de estresse. Então. Aqui, 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 aqui. Coloca aí o... Ah, tu vai conseguir... Ah. As bichinhas, cheia de coisa. A vida do estudante não é fácil, não. Não, nada é fácil. Nunca foi, né? E nunca será. Não é fácil, não. Mas a gente... A gente corre atrás de um nosso, né? Não, não, não. É, a moça não é bonita? A gente acha a moça de linda tão linda. Super pátia. Patrícia. Não, mas assim, né? É, mulher. É uma coisa bem pátia. Olha, eu olhei assim. Pra que esses ferros todos? Tu olhou o ferro? Não, pra que é isso? Vai construir minha casa? É, primeiro andar, tá? Ai, como brincas. Gente, aí, calma. Minha gente, Lívia cismou. Ela falando pra mim, ai... É que eu tô com muita vontade de tomar açaí. Vai, Maria Clara, por favor. Por favor. Vamos, por favor, tomar um açaí. Ai, ai, tá bom. Tá bom. Faz esse sacrifício, né? Gente, tá em casa. Gente, eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like pra me ajudar e também pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. É isso. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!